E um projeto de lei aprovado recentemente pelo Senado reconhece que os animais têm sentimentos. Pois é, né? O que você acha? Vamos falar ao vivo com o repórter Maicon Costa? Ele tem informações pra gente. Maicon, muito boa tarde. Esse texto, ele ainda precisa passar por mais alguma votação, não é? É isso mesmo, Sabrina. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. O projeto volta pra Câmara dos Deputados e se for aprovado novamente, aí sim segue pra sanção do presidente. Mas o assunto é polêmico. Os parlamentares que aprovaram o texto disseram que seguem apenas uma ação mundial que comprova aquilo que a ciência já vem dizendo, que os animais sentem sofrimento. Já os parlamentares contrários pedem que esse assunto continue sendo debatido porque eles temem prejuízos para o agronegócio e também para atividades culturais. Aqui em Santa Catarina, no ano passado, uma lei parecida foi aprovada na Assembleia Legislativa. Na época, os deputados disseram que, além de gatos e cachorros, os cavalos também estavam entre os animais que teriam sentimentos. E aí, pouco tempo depois, os parlamentares tiveram que retirar os cavalos das atividades, do texto, né? Pra não comprometer as atividades, como, por exemplo, ecoterapia e rodeios. Agora, a lei foi sancionada pelo governador e, a partir de então, os animais não são mais tratados pela justiça como objetos, como coisas.